é muito bem gente gomes para mais um vídeo hoje vou estar trazendo site brasileiro para você você que tem um talento é o seu talento é a sua voz então vou te apresentar um site brasileiro que vai monetizar as suas gravações de áudio então se você sabe vibrar se você sabe não é fazer alguma sua voz cantar enfim né é também vamos te ensinar a transformar textos em áudio mas se você sabe na e-books na livros certo transformar vários textos em forma de podcast então está na hora de você né que tem um talento com a sua voz ganhar uma boa grana que só vai depender de você então vai deixar o seu like e vamos né para deixar o seu like se inscreva no canal e ajude esse canal a crescer certo então vamos para o site esse site aqui o bx um box eu vou deixar um link abaixo do vídeo esse site né eu tenho certeza que esse site aqui vai te ajudar a ter uma renda extra gente olha esse esse site vai pagar bem você não imagina o quanto esse site ele paga bem mesmo de verdade você vai depender de você então aqui né tudo começa com a vontade de publicar um livro ele tem duas opções a primeira aqui eu sou autor né sou autor então aqui para você que tem livros e quer divulgar nesse site para ajudar assim né aparecerem pessoas narradores pessoas que vai né dublar né o seu livro e aí você vai ter que pagar você vai ter que entrar em contato essa pessoa entrar em contato contigo para poder assim de pagar né pagar para traduzir né ou narrar no caso o seu livro mas também tem a opção sou narrador certo gente então aqui nessa opção sou narrador você vai encontrar ofertas de autores né no box é grave e devida a grandes histórias e seja enumerado por isso então a sua voz aqui tem valor sua voz estará nos ouvidos de milhares de usuários olha gente você vai ler com calma o site né se você clicar aqui em sabe mais né você vai ver aqui a parte do site onde fala que sua voz no ouvido de milhares de pessoas então tem duas opções como você viu algo mas aqui não é você se você é vem aqui mais para baixo né você vai ver várias e várias opções vocês têm que completar o seu perfil né você tem a fazer a proposta você tem onde você pode buscar ofertas certo e também você pode aguardar a seleção ou seja depois que você fizer o seu cadastro depois que você fizer as suas propostas tudo bem direitinho então você vai aguardar né eles te selecionarem e chamarem para assim você começar a exercer a sua função aqui no site então faça parte desse nosso time exclusivo de narradores então vamos aprender a fazer o nosso cadastro então como é que você vai fazer você vem aqui em login geralmente aqui na parte de baixo também você pode entrar aqui né quero me cadastrar certo então ou você quer se cadastrar então quer olhar as ofertas mas aqui não tem como você ver todas as ofertas porque você ainda não se cadastrou certo aqui tá a função do chat né tem a função de você fazer a sua proposta e também tem mais informações sobre né tudo o que você está vendo nessa questão aqui né deste livro essa capa desse livro mas as informações maiores se você só vai ter quando você fizer o seu cadastro certo pessoal então você vê que tem várias opções aqui e aqui diz que você pode ganhar até dois mil reais né né a busca por orçamentos de até 500 e de 500 até 2 mil e acima de dois mil enfim aí você vai vendo você vai lendo o site você vai entendendo melhor então como é que você vai fazer o login aqui nesse site você vem aqui quero me cadastrar né e se você ainda não tem uma conta você vai clicar aqui né não tem uma conta então clique aqui então pessoal depois que você colocar o e-mail e a senha você vai clicar eu lei e aceito não sou um robô e aí criar perfil então a primeira coisa que você vai fazer aqui gente é que você vai criar o seu perfil certo entenda mas se você quiser salvar ou não então aí então você vai criar aqui o seu perfil então aqui você vai colocar uma foto então veja bem que você vai fazer né é editar informações de perfil então sai colocar uma imagem e aqui você vai colocar a veja bem gente o que é que você vai fazer agora você vai colocar o seu nome seu sobrenome a data de nascimento seu telefone se é masculino masculino ou feminino aqui seu endereço 7 7 7 se tiver um skype se tiver um site você coloca nessa cidade enfim o seu estado e sucessivamente e aqui na parte de baixo são as suas características de voz certo a primeira aqui tem o que é idade da voz você vai clicar aqui em editar e tem estilo de voz voz então você vai clicar aqui em editar características né se você tem voz de adolescente adulto de criança de idosos enfim né é estilo de voz é alegre assustador calmo é cativante é enfim histérico certo aí aqui é seu gênero de voz feminino masculino ou enfim né o seu ritmo de voz acelerado se é lento se é normal ou enfim ou muito lento aí depois você vai clicar em salvar características tá certo pessoal e também né depois que você fizer tudo isso então você vai procurar o que as suas ofertas você pode colocar por exemplo infantil né você vai ver as opções que tem na aba infantil né quem tem medo do mal então aqui é um livro né certo e ele é tem como você entrar em formação então fazer uma proposta para você estar narrando esse livro tem que ser voz de mulher voz de menina enfim sucessivamente tem outros e outros livros aqui tem vários vários livros vários livros e várias propostas para vocês e se você quiser colocar outro nome por exemplo adultos né se você quiser procurar por adultos você aqui tem várias propostas né vários empregos então aqui tem narrador ocultou o dublador né certo voz masculina e aqui tem que você entrar em contato fazer uma proposta mais informações e aí tem vários e vários e vários opções certo se você quiser procurados certo se você quiser procurar vamos colocar aqui vamos colocar locutor então pessoal vai depender da sua proposta né aqui tem várias opções né certo aqui tem os áudios que você quando mandar para lá para você consultar ou então você cadastrar ou então você cadastrar os seus áudios né aqui quando você mandar as ofertas para você consultar ou então você criar as ofertas né aqui quando você já tiver as propostas feitas e você consultar certo e aqui é o chat para você também né ver as negociações e conversar né com eles certo pessoal então isso aqui certo é é muito interessante é muito interessante é muito legal é muito interessante muito legal e eu espero que você consiga né consiga logo logo a sua proposta né e você ganhar muito dinheiro com este site tá certo então esse site aqui ele veio para mudar a sua vida então gente eu sou músico eu toco teclado eu toco bateria certo eu faço é canto certo então eu tenho vários e vários talentos e eu vou tentar também aqui certo a minha voz é feia gente para de ser negativo e acredite no seu potencial acredite que eu sei que você é capaz gente olha esse site não é difícil de você ganhar dinheiro só apenas deu uma palhinha aqui no site mas você vai vai escolher você vai ficar à vontade aqui e você vai com certeza conseguir faturar uma boa grana só depende de você é um site que está pagando é um site onde está procurando pessoas para trabalhar tá certo gente então vai deixando aí o seu like se inscreva no canal gente eu espero muito que tem te ajudado só uma observação só uma observação gente eu estou gravando na minha casa e desculpa os barulhos isso é normal né é estou gravando no meu ambiente certo mas o importante é o conteúdo que estou passando para vocês então gente ajuda esse canal a crescer certo vamos estar sempre trazendo conteúdos para você ganhar dinheiro então pessoal come-se para mais um vídeo e até a próxima valeu um abraço fui gente valeu